Oi gente, boa tarde. Na verdade não é boa tarde, é boa noite. Se você não tá se vendo esse vídeo de noite, então é boa noite. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma merda no cabelo. Porque como deu certo da outra vez, hoje eu vim fazer merda. Porque é assim, né gente? Eu sou a mesma pessoa que a gente tem que fazer merda no nosso cabelo. Não que eu já não tenha feito, né? Bom gente, vamos lá então. Hoje vai ficar meu cabelo de rosa. Eu ia fazer uns suspensos, mas como você já viu aí nos... Não consegue, né? Não. Tito, aí então. Eu vou pôr meu cabelo de rosa, que tá tinta da Salon Line. Me patrocina, pelo amor de Deus. Eu quero fazer mais merda no meu cabelo. E com oxigenada cremosa também me patrocina. E com pó também. Ai, não tem por que eu tá falando isso, né? Então vamos lá. Eu vou posicionar vocês aqui em algum lugar. Eu tenho que trocar de blusa. Não tem nenhum espelho aqui. Eu vou pegar meu espelho, já vou. Ai gente, queria dizer que eu tô arregaçadinha assim. Mas eu prometo que eu vou ficar menos arregaçada. Gente, ficou meio estranho, né? Desculpa. Tem um espelho que eu acho que vai cair. Tanto que minha vida já é uma bosta. Imagina que a cabeça esteja, ele já é um socorro. Então, gente, eu vou pintar o meu cabelo. Eu queria ter pintado no banheiro. Vamos no banheiro, gente. É que eu sei daqui do meu quarto. Bom, gente, vamos lá. Vou começar a pintar. Na verdade, vou começar a pintar do meu. Vou começar separando o meu cabelo. Nem sei o que eu tô fazendo. Vou ver o que eu tô. Vou pegar o meu mecha daqui de baixo. Minha mãe tá arregaçando a casa aqui. Só porque eu tô gravando o vídeo. Bom, eu vou pegar aqui. Ai, gente, não sei. Aposto que essa foi a imagem mais linda que vocês viram hoje. É, realmente. Uh, vai ser aqui. Eu acho que aqui tem até muito. E tem muito. Vamos tirar um pouco. Vamos lá, então. Vamos começar a preparar a misturinha. É que eu não vou mostrar porque eu não sou uma cabeleireira. Se você não é uma cabeleireira ver nesse vídeo, eu odeio que você dá dislike. Vou jogar pouquinho, gente. Porque o meu medo é sobrar. E eu desperdiçar. Porque pobre é desse jeito. Eu não posso desperdiçar nada. Eu tenho que usar tudo. Ai, galera, deixa eu ver se tá no barulho de comida. Minha mãe... Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, morro? Porra, eu já tô nervoso pra caralho, morro? Bom, gente, deu isso aqui. Eu vou pitar por pouco e dessa vez ficou roxa. Tá ficando, menina. Desculpa. Gente, isso aqui tá muito linda. Mas eu vou ficar mais linda, tá bom? Espero. Aguardem até o final do vídeo. Aham. Sei. Olha só que tá com pique de novo. Ó, ó. Papel alumínio. Vamos lá, então, galerinha. Vamos pintar tudo dessa vez, né? Tomara que dê certo. A gente não vai dar, mas... Ai. Gente, já volto. Gente, tô me sentindo a própria Meridite Grey com essa luva aqui. Eu dei uma coisa nele aqui, ó. Não pode, tem que ser aberto, ó. Ah, nossa, Deus. Gente, vou fazer o outro lado aqui. Eu volto. E agora, neste canal maravilhoso, uma pessoa extremamente gorda, mais linda, acima de tudo. O meu irmão, chato, nem te amei. Pedrinho, gato, maravilhoso. Olha esse cabelo aí, Pedrão. Nossa, eu adorei esse cabelo, essa tinta. Tá bom, ninguém quer mais saber. Mas a gente quer vir nessa comida? Você tá doido, cara? Tá filmando? Eu quero vir nessa comida ou o quê? Não. Nossa. Tá ficando aloíra aqui já, gente. Tô fazendo merda. Os povo da minha família aqui também, e aí, vai sair de casa e acha ruim depois. Agora eu vou lavar o meu cabelo. Ó, Deus, ele tem que fazer. Ó, Pedro, quanto dinheiro é, amor? Você deve fazer, alegrina, 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 você deve fazer, alegrina. Amanhã eu vou gastar. Os cintos são fora do normal. Que tem dinheiro faz amor. Galera, agora eu vou passar a tinta rosa aqui no meu cabelo. Eu tô gravando o vídeo. Vamo lá, gente. Vem aqui. Hum, faz o vídeo pra mim. Gente, ó, eu já pintei aqui. Agora eu vou esperar uns três minutos. E aí, depois eu vou ter que ficar feia. É, eu já estou acostumado já. Você já tá acostumado. Você já está acostumado já. Depois eu dei que vem aqui de novo. Desse pausa agora. Gente, eu tô muito feia, mas vocês já estão acostumados, né? Bom, gente, eu vou lavar meu cabelo agora. Ó, tá um cotoquinho aqui. Essa palavra é muito engraçada. E aí, eu vou lavar meu cabelo. E aí, depois eu venho aqui e lá e seco e mostro o meu cabelo. Pronto. What the fuck? Gente, eu também tô mandando isso. Gente, eu já acabei aqui o meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. Mais uma vez, eu vou pedir o like. Se inscreva no meu canal. Deixa aí nos comentários alguma coisa sobre mim. Que eu sou muito boa no foot. Um, dois, três e... Que merda, hein? Gente, ficou assim meu cabelo, ó. Aqui ficou bem marcadinho, mas tá ligado que... Pobre assim mesmo, né, gente? Não podia ficar 100% bonito. Ó, mas ó, ficou bem bonito. Ó. Se eu fazer assim, ó. Ficou bem assim. Aqui desse lado, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou mais legal. Ficou bem o outro lado. É, ó. E aí, eu vou fazer assim. Gente, tá assim meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. É, daqui do espelho agora. Pois, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o like aqui. Porque eu gastei dinheiro pra fazer isso. E tava tão difícil que essa vida. Foi minha mãe que gostou, mas é a mesma coisa. E aí, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. E ative as notificações aqui pra conseguir mais vídeos aqui. Deu estragando meu cabelo. Que aqui já virou praticamente um quadro. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.